Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta no LEGO Marvel Super Heroes 2 e olha só onde a gente está aqui hoje. Estamos no Velho Oeste, garotinho, meu Velho Oeste. Olha só que maneiro. Eita nóis, o cara tá andando até dentro do barro ali. O pessoal tá andando dentro do barro aqui, ó. Olha só a polícia aqui. Eita nóis, a polícia do Kang. Vamos lá. Eu já marquei aqui a área pra facilitar pra nós aqui a localização das missões e vamos começar a fazer essas missões aqui, garotinho, que eu quero ganhar muitos personagens aqui. Deve ter muito personagem maneiro aqui nessa área, cara. Tenho certeza disso. E já tem uma missão aqui até que próxima da gente, né, ó. Uma missão, missão mesmo, né. Vamos fazer... Ó, o que a gente vai desbloquear aqui? Ah, a gente vai desbloquear... É... Nossa, a gente viu ela em uma das missões, mas eu não lembro o nome dela, cara. Deixa eu ver... Tem alguma missão aqui que tem personagem? Não, esses enigmas aí sempre são, é... Na verdade, pra... Ganhar blocos de ouro, né. Eu tava até me confundindo aqui pra falar. É... Seguinte. Vamos aqui fazer o seguinte. Vamos começar aqui pela missão do Stan. Eu vou deixar aquela missão de missão mesmo pra gente fazer depois. Vamos começar aqui com o Stan em perigo. Vamos lá resgatar ele. Vamos lá, Homem de Ferro e visão, né. Vamos aqui ver qual é a do Stan Lee. Eita nóis, eita nóis, eita nóis, eita nóis, eita nóis. Eita nóis, que meu jogo começou a dar uma travada aqui nervosa. Ok. Eita nóis, o Stan Lee tá aqui... Tá aqui sendo encarado por um búfalo aqui, ó. É um búfalo, cara. Não é um touro, não. É um búfalo. Ok. Parece que a gente precisa de um personagem que tenha garras, né. Tenha garras. Então vou trocar o Homem de Ferro para outro personagem, que tenha garras. No caso, pode ser a Garoto do Esquilo. Só que eu vou colocar... The Black Panther, né. O Plantera Negra ali, ó. Pantera Negra. Cadê ele? Aqui, ó. Parece que até o Pantera Negra tem seus limites. Muito bom. E agora... O que é isso aqui? Tem algo a ser construído aqui. O que será isso aí, menino? Seria... Nossa. Olha só isso aqui. A gente vai fazer tipo uma vaquinha. Tá aparecendo uma vaca, cara. Quer ver? Tem mais coisa aqui pra quebrar. O Visão já achou. E tem algo fora do mapa. Opa! Como é que tem algo fora do mapa? Não poderia ter coisas fora do mapa. Porque eu fico querendo ir atrás das coisas fora do mapa. Não pode ter essas coisas. Olha lá. A gente fez uma vaquinha ali pra atrair o búfalo pra cá. Ele foi ali namorar ela. E a gente resgatou isso ali. Como esses super vilões ousam mexer com o cara mais eloquente dos quadrinhos? Muito bom, Stan. Nossa. Um filme que eu gostaria muito que tivesse, cara. Um filme documentário que eu iria assistir com toda certeza. Era um filme da vida do Stan Lee, cara. É uma coisa que eu gostaria muito de saber. Como é que ele chegou. Como é que ele criou as coisas que ele criou, né, cara? Porque o Stan Lee é incrível. Vamos lá pegar mais missões aqui. No mapa. Vamos na sequência. Vamos na sequência. Que a gente vai fazendo... Isso aqui é corrida voadora. Voadora, né? Voadora não. Voadora, né? Aquelas corridas no ar. Vamos ver se é corrida no ar. Se for, a gente faz. Ah, isso aqui também é um extra, né? Do jogo também, ó. Um extra, assim que eu diga, é uma missão bônus, né? Que você tem que ir completando a cidade. Você vai passar no meio desses passarinhos. Quer ver, ó? Cadê? Olha lá, ó. Vingador aéreo. Passe voando por todos os círculos de aves. Um de dez. Então tem mais nove para a gente passar aí no meio deles. A corrida está aqui embaixo, em algum local. Eu só espero que não seja corridas específicas. É uma corrida específica. Precisa de um carro. Mas eu acho que pode ser qualquer carro. Não está falando um carro específico. Então a gente pode fazer essa missão aqui. Sem problema. Vou roubar aqui esse táxi, né? Roubar não, pessoal. Roubar é feio, né? Vamos pegar aqui emprestado. Opa! Calma lá. Não. Visão, bota o carro... Você destruiu o carro que eu ia usar. Vou pegar o de trás, porque eu quero pegar um táxi. Aí. Agora sim a gente vai fazer essa corrida. Vamos lá. Corrida de um minuto. Então é uma corrida rápida. Não. Por que você trocou de personagem, meu filho? A gente vai correr. Só não podemos cair aqui do penhasco, né? O limite máximo é de um minuto. E são 16 checkpoints aqui. Isso. Muito, muito bom. Aí. Não, sai, 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 sai. Esse checkpoint é meu. O cara estava querendo roubar meu checkpoint ali, cara. Roubando a minha vez. Ih, está tendo até briga ali. Calma. Não, por que fica trocando de personagem, cara? Não me deixa brabo, não, cara. Não me deixa brabo, não. Vai. Nossa, já deu um minuto. Caraca, quase que a gente não conseguiu com todas essas atrapalhamentos aí que aconteceu, né? Atrapalhamento é boa. Mas a gente conseguiu concluir aí a corrida e desbloqueamos um Homem de Ferro muito maneiro, cara. Um Homem de Ferro do Velho Oeste. Quer ver, ó? Eu vou até trocar pelo Pantera Negra, que eu quero ficar com o Visão aqui. O Visão, ele tem bastante habilidades úteis aí. Inclusive, eu não comprei essa personagem no último vídeo, né? Agora eu tenho dinheiro infinito. Sou bilionário aqui. Posso comprar tudo. Aqui, Homem de Ferro do Velho Oeste. Nossa! Olha só. Tem o Tony Stark do Velho Oeste. Olha só que engraçado isso aqui. Ele todo sujo ali como se ele fosse um mecânico mesmo, né? Olha só, cara. Que legal. E também tem ele com o traje do Velho Oeste. Olha só isso aí. Gostei. Ele fica parecendo tipo uma máquina de combate, né? Gostei, gostei. Gostei bastante. Caraca, e ele tem poderes elétricos. Olha só. Primeiro Homem de Ferro que eu vejo que tem poderes elétricos, né? O que faz todo sentido, né? O Homem de Ferro deveria sempre ter poderes elétricos. Porque a armadura dele é elétrica, né? Ainda não viste nada. Ele tem mísseis? Não, mísseis ele não tem. Consegue voar? E conseguir voar também ele não voa. Ele tem pelo menos um super pulo? Não. Então parece que ele só tem habilidade elétrica e também solta aqui umas balas aqui de fogo, né? Ok. Por enquanto, vamos deixar ele como segundo personagem, enquanto eu procuro mais missões para a gente completar. Como a gente vai fazer na sequência, vou pegar aqui esse enigma para a gente ir lá resolver ele. Calma aí. Vou deixar o táxi abandonado ali, ó. Vamos lá. Nossa, aquilo lá no fundo está parecendo um rosto, ó. Aquela nave... Aquele balão da Hydra, ó. Está parecendo um rosto ali. Calma aí. Está parecendo que é aqui embaixo, ó. Vamos descer. Eita, nós. Não é aqui não, é mais embaixo ainda. Então o negócio é subterrâneo, pessoal. É subterrâneo isso aqui, ó. Então vamos descer mais, né? Você tem que descer mais, desce mais. Desce. Meu Deus, esse negócio é realmente no fim do mundo. Olha lá, eu estou na altura quase certa aqui, ó. Caraca, aonde que está essa missão, cara? Nossa, se eu não achar, eu vou desistir, pessoal. Senão a gente vai perder muito tempo tentando achar. Nossa, eu não estou achando. Não estou achando. Vou desistir. Depois eu procuro com mais paciência, né? É, sem chance, pessoal. Vamos fazer outra, porque aquela ali está no subterrâneo e eu não sei como é que entra lá. Então vamos pegar esse aqui, ó. Beleza. E vamos lá, visão. Vamos embora. Esse aqui... Nossa, só falta. Esse aqui também está no subterrâneo? Ah, garoto. Acho que eu acessei aqui o subterrâneo, hein? Acho que eu acessei o subterrâneo aqui agora. Eu acho que a outra dá para fazer, pessoal. Acho que eu achei aqui o subterrâneo. Tanto é que eu desci até demais, ó. A missão está um pouco mais acima. Eita. Esse enigma está bem enigmoso, né? Ó, está marcando que ele está por aqui, ó. Meu Deus, que esses enigmas realmente estão complicados de achar eles. Será que ele está na água? Eu acho que ele está na água. Acho que ele está aqui, ó. Tem umas pedras meio estranhas aqui, ó. Ali! Achei! Agora eu achei, finalmente. Aqui, ó. Tem um negocinho para ser cortado com as garras do Pantera Negra, né? Calma aí. Ok. Vai, Panterinha. Corta tudo isso aí. Aê! Boa, cara! Tem um baú ali do tesouro que é onde vai ter o bloco de ouro, ó. Ok! Pelo menos esse aí eu consegui. Será que aqui eu tenho acesso àquele outro que eu não consegui acessar da outra vez? Vamos ver. Marquei ele ali. Vou trocar aqui com o personagem que já está aqui em cima. E agora vou pegar um personagem que voe, né? Para chegar mais rápido no local. Vou pegar o Oros. Eu sou o Oros. Deus dos céus. Aqui pela água não é. Caraca, esse enigma ali, pessoal, ele está no submundo, cara. Porque, olha só, a gente já está no nível, nossa, muito abaixo aqui da superfície. E eu não consigo encontrar ele. Não consigo ficar, na verdade, na altura que ele está, né? Ele está mais baixo ainda, ó. Beleza, fiquei aqui na altura dele. Só que agora eu teria que encontrar um caminho até lá, né? Que eu acho que eu não vou achar. A não ser que seja um tipo de enigma de outro mapa que vai acabar parando aqui, né? Aqui, ó. Mundo aquático. Tem ali um negócio prateado ali. Mas a gente vai fazer isso, não. Vamos pegar aqui outra missão. Vamos pegar outra missão. Calma lá. Esse aqui, ó. Esse aqui talvez a gente consiga fazer. Vamos lá, Oros. Vamos pegar mais blocos de ouro para mim. Vamos descer. Esse aqui também é aqui, ó. Eita, o que é isso? O que é isso aí? Minha gente. O que é isso aí, minha gente? Ok. Vamos quebrar aqui essas coisas. Ah, eu tenho que... Nossa, eu tenho que montar nessa fera, cara. Nossa, eu tenho que montar nela e ficar... É tipo aquele estouro mecânico, cara. Apertei errado. Não, 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 não. Apertei. Apertei errado de novo. Caraca, esse aqui é difícil. Gostei. Vamos prestar atenção. Ok. Nossa, ele vai ficando mais rápido, cara. Ele vai ficando mais rápido, pessoal. Eita. Nossa, essa aqui é uma das missões mais difíceis que eu já fiz até agora. Dessas missões extras. Isso. Aí, consegui. Tinha que ficar montado no toro mecânico ali por pelo menos 30 segundos. Consegui, pessoal. Consegui. Achei que eu não ia conseguir, não. Beleza. Esse enigma aí foi legal de fazer. E agora... Agora a gente vai fazer aquela missão, missão mesmo, né? Que é essa missão aqui, ó. Que é a missão com um personagem. Vamos lá, Horus. Vamos embora. Tá, a missão aqui nas cidades. Oxe, o que que é isso aqui? É um negócio esquisito aqui, mas eu não vou fazer isso agora, não. Aqui, beleza. Tudo bem, vamos lá ajudar aqui a Arizona. A Arizona Girl, né? Garota do Arizona. Tá, parece que a gente vai ter que... É... Basicamente, pegar uns cavalinhos aqui pra ela. Dois são pretos, dois marrons e um branco, né? O branco geralmente é aquele cavalo especial, né? Aqui tava dando uma dica... Calma aí. Tava dando uma dica aqui perto que eu queria ver a dica. Deixa eu chegar perto dela. Tá. Investigue locais de interesse na bússola no canto da sua tela para ajudar a completar seu objetivo. Você também pode verificar suas posições no mapa, pressionando o botão do mapa, né? Ok, então vamos lá investigar aonde que tá esses pocotós aqui. Ó, tem pocotós aqui embaixo. Calma aí. Ali, ó. Nossa, olha só, coitado dos cavalos. Eles foram sequestrados aqui pelos... Os capangas do Kang, cara. Para de bater no cavalo. Não bate no cavalo. Me enfrente. Ok, parece que a gente vai ter que pegar o cavalo e... Opa, calma. Meu jogo tá querendo travar. Vamos pegar o cavalo aqui e levar de volta lá para a Arizona Girl. Vamos para o Cotó. Corra. Ele não corre. Nossa, o cavalo bate, ó. Ele dá uma pisada ali, ó. Pode deixar, até porque eu que vou ir pegar todos eles, né? Tem um que tá lá no final, pessoal. Já vamos atrás dele agora. Ele tá bem aqui no final, ó. Tá por aqui. Nossa, acho que é esse aqui que tá perdido, ó. Acho que é esse aqui. Não, pega ele. Aí. Bem que ele podia voar, né? Já pensou? Acabe com o crime que está acontecendo agora e você pode ganhar um prêmio fantástico. O prêmio... Tá, nós. O cavalo pula dessa altura e não acontece nada com ele. Vamos lá. Temos que coletar esses cavalos aí para essa moça super gentil. Sai. Espera aí. Muito bom. Trouxemos mais um, né? Tem um preto e um marrom. Agora falta mais um preto e mais um marrom e o branco. Vamos ver aqui. Tem um outro que está indicando que ele está por aqui. Só que eu não sei se é embaixo ou se é em cima. Ele tá mais ou menos aqui na minha... Ah, não. É em cima. É em cima. Olha, ele tá mais ou menos por aqui, cara. Aqui, ó. Achei ele. Não tinha nada de errado com aquele cara que foi. Vamos entregar para a Arizona Girl. Aí. Toma aí, garota Arizona. Vai mandando mais. Ok. Os dois marrons já foram. Tem mais outro que está por aqui. Vamos dar a volta. Está aqui, ó. Aqui, ó. Cavalinho preto. Calma que já já eu te ajudo, cara. Tinha um cara pedindo a minha ajuda ali. Calma lá. Eu só posso ajudar uma pessoa por vez, né? Ok. Os dois pretos também foram coletados. Agora só falta o branco especial. Ele está por aqui, ó. Ali, ó. O branco ali, ó. Está solitário aqui, ó. E vamos devolver. Vamos lá. Isso sim é uma manada. Você já chega para eu te agradecer direito. Vamos lá. É bom saber que tem gente boa por aqui nesse lugar estranho. Agradeço bastante por toda a sua ajuda. Agora eu vou preparar esses cavalos e vender pelo melhor preço. Uai. O que você pensou que eu ia fazer com tanto cavalo? Eu sou uma mulher só, docinho. Não consigo cavalgar neles todos. Mas não se preocupem. Vou me assegurar de que recebam um belo tratamento. E não esqueci que estou em dívida com vocês. Chamem a Arizona N sempre que precisarem de um favor. Pode deixar. Pode deixar. A gente conseguiu aí desbloquear a Arizona Girl, né? Deixa eu até colocar aqui para a gente comprar personagem. Vamos lá. Já vou colocar ela aqui. E também vou colocar o Homem de Ferro. Aqui do Velho Oeste, né? E bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com os seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.